Eu operei, mas congelei meus óvulos antes, mas só consegui três embriões. Cuidado quando vocês fazem a preservação da fertilidade, porque nós vemos tão longe isto de engravidar, que às vezes falamos, esse é o esforço, vou fazer só uma captação, consegui cinco, seis óvulos, sete óvulos. Cuidado, hoje nós temos a capacidade de te dizer, olha, para a tua idade você precisa de tantos óvulos para conseguir embriões. De qualidade com chances de gravidez. Mas também, uma coisa são as estatísticas e outra coisa é você. Não necessariamente as estatísticas vão acontecer com você, mas é uma ideia que nos diz, olha, em geral, mulheres da tua idade conseguem contar o número de óvulos. E eu lembro, eu tenho até uma amiga ginecologista que ela congelou aos 38, 39, 8 óvulos. E me perguntava, será que foi suficiente? E, sinceramente, quando você está perto dos 38, 40, sempre desejamos ter entre 10 e 20 óvulos para estarmos mais tranquilos. E, sinceramente, quando você está perto dos 38, 40, sempre desejamos ter entre 10 e 20 óvulos. E, sinceramente, quando você está perto dos 38, 40, sempre desejamos ter entre 10 e 20 óvulos. E, sinceramente, quando você está perto dos 38, 40, sempre desejamos ter entre 10 e 20 óvulos. E, sinceramente, quando você está perto dos 38, 40, sempre desejamos ter entre 10 e 20 óvulos.